Música 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 Tá na hora I wanna be free Música Ele morreu Ele morreu E você me tirou? Eu roubei Eu roubei Eu roubei o carro Ai meu Deus Ai meu caralho Nossa Isso foi muito animal Gente, eu cheguei Eu fiz o cara me atropelar Daí ele parou o carro Ele me atropelou, daí ele levou um tiro na cabeça E morreu Daí eu peguei o carro, cara Agora eu tô aqui, eu tenho um carro Eu tenho um carro e sou feliz Gente, vamos seguir esses caras Tô na hora de eu demonstrar Minha habilidade com carros Eles não deverão sair vivos A fuga começa Olha a fumaça do caminhão Que eu quebrei Cara, isso foi muito lindo Eu chorei Olha, olha esses caras Olha, olha, olha Isso aí é coisa de boiola Vamos seguir eles, cara Vamos seguir esses caras Vamos seguir esses caras Eu posso roubar o banco What the fuck? Vou até fechar a porta, olha Não tô fazendo nada aqui Ai meu Deus Ai ele tá voando Ele está voando Eu vou pro segundo andar Apreciar a visão Deixa eu ver a coisa Quando eu fecho a porta Ela é uma só Ha Não, não, não Não me deixe Ali, ali, ali Ai meu Deus Que isso Procurando o Nemo Pô, e agora, mano Se fuder Se fuder, mano Me transportaram Pra essa bosta de mar aqui Nem é tão bonito assim Pera aí Eu posso tirar meus shorts? Ataque dos pelados What the fuck? Eu tenho uma família Eu tenho dois pais O que é isso? O que está acontecendo? Surpreta, putz sex Não me pegue Você pode me pegue Você pode me pegue Você pode me pegue Eu tenho drogas em meu pocket Eu tenho Ai meu Deus peguei uma arma Pegue, 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 pegue Pegue aquela arma, puta, iria tudo Qualquer coisa Qualquer coisa Eu sou sexy agora Oh yeah Eu sou um mercenário Tira, tira, tira a roupa, tira a roupa Tira a roupa Tira a roupa Você nunca vai pegar isso Oh Vamos ver agora Ei Não O que está acontecendo? Não Como é que eu posso ser um policial? Se essas pessoas incompetentes estão sendo policiais Eu posso ser também, não posso? Não posso Chinchilas Eu posso ter sua arma? Gente O que é aquilo? É uma gangue? Meu Deus Cara, eles estão pegando as armas do chão Eu odeio esse jogo Eu odeio esse jogo Eu odeio esse jogo Vou entrar no carro Porque eu sou legal Que que é isso? acing Uhhhh Pega tudo Pega tudo Pega tudo Eu estou com a pistola Eu estou com a pistola Eu tenho a pistola Eu tenho a pistola Eu tenho a pistola Parados vagabundos Obrigado.